Ai, ele tá pensando que tu viria pra mim. Ah, já era, fi. Ai, já morreu, cara, mano. A gente também... Ih, cara, morri. Morri, 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 morri. Um, dois, treze. Ah, mano. Que isso, cara, véi? Caraca, você tá muito ruim, mano. Não sei o que aconteceu com você, véi. Pô, é, boca. Passa um ano sem jogar pra você ver o que acontece. Furiga, não escapa de um. Tem uma moita andando... Morri. Tem um, furigadas. Caralho, véi. Não vou conseguir jogar esse jogo aqui, meu irmão. Morreu. Mano, que por... Ah, não, já quitei aqui, véi. Não, vamos, vamos, vamos. Pô, não passei de bronze em um, meu irmão. Bronze em dois agora, véi.